Aikido é uma arte marcial de defesa pessoal. Unifica o corpo e a mente através de movimentos com harmonia e leveza, imobilizando seu oponente. Participe de uma aula experimental gratuita na Academia do PP Apolo, segundas, quartas e sextas, das 7 às 8 e das 19 às 20 horas. Maiores informações, 99911 1541. Aikido é uma arte marcial de defesa pessoal. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau.